Música Vindo a tarde, sinto cheiro, moro no bolso, sem dinheiro, o que é que se passa? Olho-me e vejo-me à toa, dou volta na volta, esta cena não está boa, tudo menos respeito Sigo o meu caminho, estou aqui sozinho, viro na esquina, sem pé atrás, ouço um barulho que vem lá atrás Será que é isso que eu viver? Não queria respeitar, mas respeito Eu queria respeitar, mas não respeito Vai pensar, consciência Viro-se e revejo o colo no ponto e deixo o mundo levar Vai e pensa, muda a vergonha Só mais um pouquinho até o filme acabar Deixa-te ir comigo Fala o que quiseres Dá-me o toque, eu sigo Deixo-te o caminho livre para os teus prazeres Ok, fica a dica man, quem não deve não teme Curtir, partir, descontar, até quem sabe orientar-me, vou agir, fingir, calcular Até o cenário acabar, aprumo sem rumo Passo em frente, tudo igual, em tom diferente Iptidimensional, mais que fora de um habitat natural Finto-me ansioso O stress aumenta, a cabeça aguenta A pressão rebenta o coração, tento e respiro Contento-me com este, suspiro a temperatura Arrefece o céu escuro, aparece perdido Sozinho, nada disto faz sentido, alucinado Envolvido em espaços conhecidos, que exato Mas pode acontecer, quando começo a pensar, só me lembro de adormecer Vai e pensa Consciência Tiro-se e revejo o colo no ponto e deixo-me levar Vai e pensa Muda a frequência Só mais um pouquinho, até o filme acabar Situação domina Falta a vitamina Segue a tua estima, pois tens de parar Abraço-te lá em cima Magia divina Vejo-te a cena Tenho que tentar manter-me acordado Despertar deste sonho, clima pesado A dica dura, quando tenho, está de pé O que parece real aqui não é Hey, acorda de sonho, boy Hey, acorda de sonho, boy Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey Vai e pensa, consciência Se eu sigo e revejo o colo no ponto e deixo o mundo levar Vai e pensa, muda a frequência Só mais um pouquinho até o filme acabar Acorda pai, ainda sonho meu pai Acorda pai, ainda sonho meu pai